Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês a Uau Box de abril. Teremos participação especial nesse vídeo de Otávio, se ele ficar quietinho ali, né? Porque se ele começar lá, deixa eu põe ele pra lá. Mas vamos lá. Começando pelas cores, eu adoro essa cor de rosa, as marinhas ficam chiques. Mas o que eu quero mostrar, aqui fora eu achei o que? Meia... Não gostei. Aqui eu achei meio feinho essa caixa, essa tampa. Deixa eu abrir aqui. É uma poção de autocuidado. Achei meio feio, mas quando você abre, olha que demais. Eles fizeram uma poção do autocuidado. Vou pôr mais aqui de pertinho pra vocês verem. Os ingredientes, o modo de preparo. Eu achei muito legal, muito legal. Então, por esta tampa aqui, eles ganharam o meu coração. Mas por esse lado, eu achei bem... Tantas outras bonitas, né? Mas enfim, vamos ao que interessa, que são os produtos. Aí aqui veio o selinho azul. Eu sempre mostro o selinho pra vocês. Veio o manual, que também está com uma novidade. Achei bem bacana. Aqui atrás, que vem a listagem dos preços, né? Eles dividiram em cabelo, maquiagem e skincare. Então, tá muito mais fácil você procurar o preço das coisas. Porque antes ficava meio perdido. Eles às vezes colocavam as fotinhos dos produtos. Antes não tinha também. Ficava tudo meio zoneado. Aí agora tá tudo separado por categoria. Muito mais fácil. E aí aqui dentro, como de costume, mostram alguns produtos. Fala o modo de uso. Enfim, o manual é sempre muito bem-vindo. Gosto. E a caixinha, que é o mais importante desse vídeo. Tcharam! Vou começar com um item mais... O que é o meu não? Que é uma mostrinha do Boticário. Que é uma loção anti-estresse desodorante. Não sei se é creme ou se é... Parece creme pela textura. Deve ser um creminho, tá? Então, a mostrinha não conta. Vamos aos produtos. Vou pôr aqui do lado pra ficar mais fácil. Primeiro produto é este quarteto de sobrancelhas. É uma sombra, né? Na verdade. E olha, gente. Tem aqui um laranjinha. Só posso ficar ruiva. Mas, vamos falar sério aqui. Nesse quarteto tem um iluminador, dois e três, né? Tons de sobrancelha. Eu não sou uma pessoa que usa isso daqui. Nunca usei sombra pra sobrancelha, mas acho que é porque eu nunca tive. Então, temos aqui agora o primeiro quarteto de sombras. E o valor dele é R$24,90. Vamos ao próximo produto. Que é o quê? É um protetor facial da Natura. Ele tem fator de proteção R$30. Gostei também. É muito bom, né? Protetor solar e produtor da Natura é ótimo. R$59,90. Ele não é muito grande. É R$50,00, mas é só pro rosto. Então, eu acho que dura. R$50,00, né? Eu quis dizer. Acho que dura, né? Bastante. Não sei. Este daqui eu não curti muito. Por quê? É outra bruma, gente. Eu não sei se na anterior, caixinha anterior de março ou no fevereiro, veio uma bruma. Então, pra quê virou outra bruma? Da Tina e Duda. Duda e Tina? Duda e Tina. Só que, olha só. Bruma facial skin defense. Acabou de me chamar a atenção. Ela é antipoluição e proteção digital. Achei interessante. Será que é tipo proteção de luz azul? Por isso que ela é azul. Não sei se dá pra ler porque ela dá uma refletida, né? Comigo atrás. O valor dela é R$34,90. Não sei se gosta. Porque, como eu falei, eu já recebi uma outra numa caixinha anterior. E eu tenho mais duas brumas aqui. Eu tenho quatro brumas. O que você faz com quatro brumas? É muita bruma. Mas ela parece interessante. Talvez ela não seja só pra usar com make. Ah, e ela tá dizendo aqui. Depois eu vou fazer uma resenha disso aqui. Que eu achei interessante. Não tinha gostado. Agora eu já achei interessante. Essa sou eu. Muito prazer. Próximo item foi o meu item mais desejado. Eu via nas caixinhas das outras pessoas. Eu falava, eu quero. Eu quero. Ah, o Ana. I got it. Então. Que é o quê? Este sérum maravilhoso. Vou até fazer assim pra focar só nele. Foca só na belezinha dele. Sérum da Tchuan Wanchu. Não quer focar, meninas. De vitamina C. Ele é um sérum booster concentrado. De vitamina C encapsulada. Tá bom pra você? E eu aprendi a gostar muito, muito mesmo. Da Tchuan Wanchu. Tudo que eu tenho deles. Deixa eu ver aqui. Ele foca. Tudo que eu tenho deles é tipo maravilhoso. Desde o shampoo até tipo o pó da maquiagem. Tudo. Tudo muito bom. O creminho anti espinhas. Meu. É tudo muito bom. É tudo vegano. Tudo natureba. É muito bom. E o valor dele é 90 reais. Então eu queria muito que ele viesse. Deu pra entender, né? O porquê. Tô muito animada com este produto. E vamos ao último. Mas não menos importante. Que é o quê? É um demaquilante da Natura Faces. Faces. Não sei. Eles misturam português com inglês. Não sei se é faces ou faces. E eu já usei ele. Ele vem 120ml. Mas olha como ele é tiquinho. Ele é bonitinho. Não é aquela embalagem grande. Nem gordinha demais. Ele é bom. E o valor dele? Cadê o valor dele? 28,90. Achei um valor legal. E ele tem o cheirinho da água micelar da Biang. Me senti... Me senti usando Biang. Gostei. Achei legal. Achei um bom produto. Esses foram os itens da minha caixinha de abril. Que totalizou um valor de 238,60. Eu fiquei muito animada com essa caixinha. Fazia muito tempo que não vinha uma caixinha com valor tão alto. Gostei. Só não gostei muito da Bruma. Mas já fiquei empolgada com ela agora. Olhando bem pra ela. E eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Comenta aqui pra mim qual produto vocês mais gostaram. Qual veio na sua caixinha. Ou qual você gostaria que viesse. Caso você assinasse a sua caixinha. Se você não é assinante de caixinha. Gostaria de assinar. Vou deixar meu link aqui embaixo. Pra você ter um descontinho na sua assinatura. Deixa o meu like. Não esquece. Like pra cima. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E a gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo. Tchau. Tchau.